E a Polícia Civil de Bebedouro, cidade do interior de São Paulo, identificou o suspeito de agredir dois idosos durante um roubo a um bar. O crime foi filmado por câmeras de segurança. Confira na reportagem de Letícia Miyamoto. O vídeo mostra um idoso de 67 anos sentado, comendo um lanche, quando é rendido pelo bandido que chega por trás. O homem ameaça a vítima com uma chave de fenda. Em seguida, o dono do bar, de 79 anos, surge e pega uma faca para se defender e defender o cliente. O idoso rendido consegue tirar a chave de fenda do ladrão, mas cai no chão. O comerciante vai para cima do suspeito, que pega uma cadeira e passa a agredir os dois. Ele consegue fugir levando 50 reais. O dono do bar teve ferimentos na cabeça. De acordo com a polícia, o suspeito, um homem de 30 anos, foi reconhecido pelas vítimas e teve a prisão preventiva decretada. Graças a Deus, porque vagabundo bom é vagabundo preso. Eu estava aqui ansioso com o fim dessa reportagem, só para falar isso, que esse vagabundo está preso. Atacar dois senhores, gente. Quem tem um vôzinho aí dentro de casa agora? Quem tem sua vôzinha? Essas pessoas da terceira idade que não fazem mal para ninguém, cara. Vai agora, dá um beijo no seu vô agora em mim, em meu nome. Por favor, eu já não tenho meu vô, já faleceu. Mas as imagens ali me remeteu ao meu vôzinho ali, que tinha um comércio dele ali na Vila Maria, seu Fiore. Trabalhou até os seus 94 anos de idade. Estava tranquilo no lugar. Olha lá, quando esse vagabundo vai lá e rende esse senhor. Cadê o amor das pessoas? Onde foi parar, sabe? O respeito com as pessoas. Se bem que pedir respeito para vagabundo é uma ignorância da minha parte. Olha lá, ele saiu para proteger o amigo, ó. É meu amigo, joga a cacheta comigo, dominó comigo. Meu Deus. Corajoso, velhinho, né? Que briga ali pelo direito da segurança dele. O outro caiu no chão, demorou um pouquinho para levantar, mas levantou e ele foi para cima. Eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Para todos vocês, se esse senhorzinho aí tivesse aí uns 5 anos a menos, esse ladrão aí, meu amigo. Esse ladrão aí, ó, já era. Doutor, nós estamos aqui noticiando um final feliz, não é mesmo? Mas reagir, a gente sabe que não é a melhor solução. É, a gente sempre orienta para que as pessoas não tomem esse tipo de atitude. Mas é evidente que a parte da emoção do ser humano, muitas vezes, ela não tem controle, né? E você vê que, como você bem colocou, ele foi tentar defender o amigo e se armou do que tinha como possível. Porque a discrepância entre a idade dos dois, a força que tinha o marginal e ele, a desproporcionalidade é muito grande. E, graças a Deus, nesse episódio, o final não foi trágico e agora ele identificado, certamente, os policiais de Bebedouro vão efetuar a prisão desse marginal. E a gente torce para que ele permaneça um longo período atrás das grades. Em nome de Jesus, a gente também torce aqui na Jovem Pan para esse vagabundo ficar preso.